A saia é godê, eu mostrei aqui como cortar uma saia é godê sem precisar de molde, mas essa aqui eu vou mostrar com molde para mostrar que é bem fácil, sabe, a gente fazer a modelagem e para a pessoa entender o que está fazendo, que eu acho que o principal é entender, né? Então, se a gente estiver fazendo uma coisa sem estar entendendo o que está fazendo, não resolve, depois quando você precisar fazer de novo, não vai dar conta. Eu vou passar aqui uma linha reta no meu papel, vou passar preto que vai aparecer mais. Isso aqui, para a pessoa não ficar fazendo cálculo de raio para poder fazer saia, isso aqui é muito prático para fazer isso, tá? Então, eu vou passar um traço aqui, depois eu vou colocar o meu esquadro aqui e prolongar ele um pouco mais. Aqui eu vou colocar um quarto da medida de cintura, tá? Porque é 74, né, a medida da tátia, é 74 de cintura, então vai dar uma conta quebrada, eu vou colocar 18,5, tá? Vou colocar 18,5 aqui, ó. 18,5. 18,5, porque depois eu posso passar uma costurinha e encolher ele um pouquinho. E de cumprimento eu vou colocar 48 centímetros, que é um tamanhozinho bom. Eu, na verdade, vou colocar 50, porque se precisar de acertar, 50 é melhor, porque senão ela não fica muito curta. É melhor acertar, né, e diminuir do que ficar muito curta. E aí eu vou fechar esse retângulo e aqui eu vou dividir, né, tipo assim, vou colocar uma largura de uma régua. Ó, vou colocar os pontos aqui com largura de uma régua. Isso aqui é só pra gente conseguir fazer, cortar, né, sem precisar de ficar fazendo cálculo, pra ficar mais fácil da gente encaixar na hora que a gente estiver colocando em cima do tecido, tá? Fica bem fácil mesmo. Olha aqui, vai dar menos, mas não tem problema. Como é igual a D, não tem problema. Agora aqui, eu vou cortar, né, esse retângulo. Com esse método aqui, você pode fazer qualquer tipo de bodeiro. Olha, você vai abrir aqui todos, até quase separar, ó. Tá vendo aqui, ó? Você vai fazer isso aqui com todos. Abrir aqui até quase separar. Bom, então eu vou aqui com 1,20m de crepe satin. Aqui é a orana do tecido. Eu vou dobrar a orana. Depois eu vou dobrar de novo aqui pra lá. Eu marquei aqui mais ou menos onde que dá. Mas a gente tem que ir ajeitando ainda aqui pra saber onde que vai dar certinho a nossa saia, tá? Eu já marquei aqui, ó. Porque a saia é de 50cm. Então, eu vou pegar aqui, ó. Aqui, ó, aqui a orelha, né? Eu vou pegar essa parte da orelha, eu dobrei ele ao meio aqui. Dobrei ele ao meio. Vou pegar aqui onde eu marquei e vou virar. Então, essas partes aqui, ó, ficou tudo dobrado aqui, ó. Essa parte e essa aqui ficou dobrada, tá? Então, aqui eu vou ajeitar ele, o tecido. Pra ele ficar certinho. Esse pedaço aqui, ó, que tá vendo que tá quase orana com orana? Esse pedaço aqui vai ser que eu vou cortar o corpinho, tá? Porque aqui vai sobrar e eu vou cortar o corpinho. Então, aqui ficou dobrado, olha. Aqui ficou dobrado as duas partes. E aqui ficou dobrado as duas partes também. Porque eu vou colocar aqui, ó. Esse aqui é o molde que eu fiz, que a gente fez aquela hora lá. Eu vou vir com esse molde. Vou colocar aqui em cima. A cintura vai ficar aqui. Que aí ele não vai ter nenhuma costura. Depois eu vou só abrir a parte de trás pra colocar margem de costura. Pra fazer as costas e colocar os níveis. Mas ele não vai ter outra... Ele vai ficar todo redondinho. Ficou um círculo aqui, ó. Então, aqui eu vou colocar essa pedra. Aqui, ó. Também deu certinho. Aqui eu vou só abaixar um pouquinho mais. Tá vendo que aqui também ficou certinho, ó. E essas partes aqui eu vou, ó. Vou colocá-las aqui. Mas ajeitá-las um pouquinho. Agora aqui eu tenho que ter a mesma quantidade pra ficar um círculo certinho. Olha, aqui tá dando 13 centímetros e aqui tá dando 9. Tá vendo? Então, eu vou ter que descer ele um pouquinho aqui. E subir um pouquinho aqui, ó. Tem que dar a mesma quantidade aqui e aqui. Tá dando 10 e aqui tá dando 12. Então, eu vou subir mais um pouquinho ainda. E vou descer aqui um pouquinho. Ó, aqui deu 11,5. 10,5. Então, só descer mais um pouquinho e tá pronto. Aí agora aqui eu já vou cortar. Eu vou cortar aqui. E vou cortar aqui. E vou mostrar pra vocês como é que vai ficar o círculo. Vou marcar aqui pra poder saber que aqui vai ser onde eu vou colocar o zíper, tá? Só vou marcar aqui pra ficar mais fácil. Depois pra eu cortar. E vou mostrar como que ficou. Olha só como ficou a saia, tá vendo? Ela ficou um círculo inteiro, ó. E sem costura. Eu só vou abrir atrás, né? Que é onde eu marquei aqui, ó. Aqui eu vou cortar, abrir pra poder colocar o zíper. Então, a minha saia ficou toda assim, ó. Olha os gomos. Tá vendo que eu tô com os gominhos de godê, tá? Então, tá prontinho a minha saia. Tchau. 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 Tchau.